A Mauri, hoje o assunto é rock'n'roll. O mês de julho, pra quem não sabe, é o aniversário do rock. Em comemoração, nós estamos aqui no Memphis Bar, em São Paulo, pra inauguração da TV Rock, que é um canal totalmente voltado pra esse gênero. E quem está fazendo essa festa é a Vicã. Vanderlei Ebrão Miguel, presidente da Vicã e um dos diretores da TV Rock. Vanderlei, me conta qual é o conceito da TV Rock, uma TV musical? Sim, Daniela, a Vicã, já há algum tempo, pra ser mais preciso, há 20 anos, vem explorando o segmento de TI. E uma das vertentes nossas é conectividade, e a expertise nossa em ambientes de internet, web. Não poderíamos ficar de fora na criação de uma TV. O que nos levou a decidir o que fazer, né? TV Rock. Dois dos grandes diretores da Vicã são roqueiros de carteirinha. Decidimos, então, criar a TV Rock. Somando conectividade e rock, saiu a TV da internet. Bom, hoje é o lançamento oficial, mas a TV já está no ar. Sim, a TV, ela está no ar há um pouco mais de um ano, em regime experimental. Estamos agora, neste mês de julho, lançando oficialmente a TV e começando com a nossa nova grade de programação, que entrará no ar até o final de julho. E a Vicã, ela atua em outros segmentos? Sim, a Vicã, ela é um grupo empresarial composto por oito empresas, com a TV Rock agora nove, atuando nos mais diversos segmentos da tecnologia da informação. Atuamos na confecção de softwares, na área de saúde e comércio, sistemas on demand. O nosso principal produto agora chama-se Global Solutions, que é um produto voltado para a medida exata das necessidades dos nossos clientes. Atuamos em softwares, consultoria, cursos, treinamento, desenvolvimento, internet, suporte técnico, conectividade, ou seja, pensou em informática? Pensou em Vicã. Gerson Conrad, ele que fez parte da banda Secos e Molhados, ao lado de Neymato Grosso. Boa noite, veio prestigiar esse evento de rock. É, então, fui convidado, me sinto feliz aqui, esse lugar é ótimo, né? Gostei muito. Vamos falar de rock dos anos 70, então, Gerson? Então, anos 70 eu acho que foi e vai continuar sendo ainda por muito tempo, acho que a melhor década de rock, né? Claro, teve 60, que foi Beatles, né, tal, mas assim, pra Brasil, acho que os anos 70, os anos 70, sabe, foram, sabe, assim, insuperáveis, né? Você vê, assim, você tinha mutantes, né, quer dizer, teve o Secos, que deu a grande virada, o grande divisor de águas, né, de mercado, tudo, mas foi uma década que lançou Guilherme Arantes, com, né, veio com moto perpétua a princípio, depois carreira solo, o Terço, nossa, a gente poderia falar de uma série de bons trabalhos, né? E grandes nomes internacionais dos anos 70 que você poderia citar? O próprio David Bowie, e, nossa, e aí, né, Alice Cooper e tantos outros, sabe? Depois de tanto sucesso que Secos e Molhados fez nos anos 70, hoje em dia você continua trabalhando com a música? Eu tô, continuo fazendo shows, assim, nos últimos anos eu tenho feito muitos shows, mas fora da grande mídia, né? E sempre, assim, a partir de agosto, entre agosto e dezembro, não sei porquê, sabe, foi meio, sabe, um estigma, assim, que ficou, sabe, na minha carreira nos últimos 10 anos. Primeiro semestre, eu dificilmente trabalho com música, eu sou arquiteto também, né, então acho que talvez eu até tenha forçado uma barra pra me dedicar um pouco mais à arquitetura, mas, assim, sempre sou convidado a fazer, sabe, alguma apresentação, e é legal, isso me mantém vivo, né, nesse meio. A Mauri, agora eu estou aqui conversando com dois diretores da TV Rock, o Ronaldo Mendes e o Jimmy Pirotec. Bom, lembra que o Vanderlei disse que tinham dois dos diretores que eram roqueiros? Pois aqui estão eles, Ronaldo. Tudo bem, Daniela? É, a gente, nas horas livres, a gente gosta de tocar um rock, eu sou guitarrista, o Jimmy é baterista e a gente, vez ou outra, tá aparecendo em alguma casa noturna pra fazer um showzinho. Qual é a banda de vocês, Jimmy? Tons Tempos. Rock na veia? Rock na veia, de todas as idades. Foi em função desse gosto pelo rock que vocês criaram a TV Rock? É, na realidade, a gente aproveitou, é o que eu chamo de a gente unir útil ao agradável. A gente, há muito tempo, tem trabalhado na área de tecnologia, né, e dominamos a tecnologia de streaming, de transmissão, numa TV da internet, e a gente aproveitou esse útil ao gosto da gente pelo rock. Bom, uma TV de música na internet, como é o acesso? Os internautas já estão sabendo da TV Rock? Tem muita gente acessando? É, a gente já tem, a TV Rock, ela está experimentalmente há mais ou menos um ano, né, então hoje a gente já consegue em torno de 2 mil acessos dia, e nós começamos realmente a divulgação dela a partir de hoje. A gente acredita que nos próximos 30 dias a gente consiga duplicar esse acesso. Como é a programação da TV Rock? Bom, a programação vai variar pra todos os gostos, né. Como é uma TV voltada essencialmente pro rock, nós vamos ter programas de rock clássico, de rock metal, de pop rock, de rock star e assim por diante. Então são, se eu não me engano, são 15 programas diferentes, né, cada um com horários específicos, justamente pra atingir públicos daquele tipo de rock, né, de todas as épocas, vamos falar assim, inclusive os lançamentos, né. E o VJ, ele é importante na hora de se comunicar com o internauta? Ah, o VJ pra mim é no mínimo metade do processo, porque a boa comunicação leva a tudo, então a gente contratou uma equipe muito forte de VJs, então a gente acredita neles e realmente eles estão muito dentro do princípio da TV Rock, e pra nós o VJ ele é metade da qualidade do programa, vai depender dos VJs. Vanderlei Mezzi, diretor executivo da Vicam e diretor de conectividade da TV Rock. Bom, um dos motivos que nós lançamos a TV Rock na internet é essa tendência de mercado em si, de levar a imagem, a imagem digital pra internet e outros meios de comunicação. Então a TV Rock nasceu na internet, mas ela não para por aí, ela vai evoluir na parte de tecnologia, vamos pra telefonia celular, inclusive, que é uma tendência natural da imagem se projetar, e vamos começar a trabalhar em outros meios também de comunicação pra lançar a TV Rock no mercado. Bom, antigamente a imagem vinha um pouco lenta, com atraso, hoje em dia isso já melhorou, a tecnologia avançou? Com certeza, inclusive a própria implantação em massa da banda larga, isso ajudou bastante pra que nós evoluíssemos o nosso projeto e levássemos o melhor da imagem do Rock and Roll, ou, lógico, que é o nosso foco, que é a TV Rock, pra internet. Então, hoje não existe mais aquela lentidão, o internauta esperar pra carregar uma imagem, hoje é instantâneo, entrou, já tá assistindo, vai assistir uma grade de programação com qualidade na TV Rock, que é isso que nós vamos levar pro mercado. Você tá plugado na TV Rock. A primeira emissora de Rock da internet. E aí